Olá pessoal, tudo bem? E aí, estamos chegando aqui onde a gente está chegando, a gente está chegando aqui na Ilha Grande, Rio de Janeiro, para fazer mais esse vídeo para vocês conhecerem a ilha, e espero que vocês acompanhem o vídeo, vai ser bem top aí na ilha, se você chegou no canal aí deixa o like, se inscreve no canal para poder estar apoiando aí para a gente fazer vários vídeos aí para vocês, beleza? Vamos lá, vamos curtir a Ilha Grande. E aí cara, nem chegou já vai fechar o passeio já? Claro, o amigo aqui funciona, experiência inovadora para vocês. Como é seu nome? Me chamo de Arlan, meu camarada. Opa, dá um salve aí para o canal, é travel pinguim aí, olha. Isso, o pessoal de Minas aí chegando lá, hein. E aí pessoal, bom dia. Já fiz um rolezinho aqui, agora a gente vai para Palmas. E aí Jamig, vamos Jamig. Let's Bora. Let's Bora. Estamos só aguardando aqui, o barco já está aqui, estamos aguardando aí, um amigo da gente chega aí, vamos lá. Guardando aí, está faltando uma menina aí, um agentinho aí, ela vai com a gente. E já aqui, vamos sair para Palmas. Estamos aqui ó, na ilha, aqui na frente do barco, aqui ó. Que da hora. Só chegar a gente, nós já estamos saindo aí. Beleza? Gente, tem assim, tá? Eu vou super aqui ó, na casa. E aí ó, tamo indo aí ó. Cadê a nova moto? Tem ninguém na praia dele. Olha lá ó. A Camila, a galera aqui. Quem, velho? Pode catapelar? Pode. Pode. E aí, Ricardinho. E aí, Ricardinho? Você gostava do óculos? Você gostava do óculos? Não, o óculos é de natação mesmo, porque você vai no fundo assim, mano. E aí? É bom pra caramba. É. Olha aí galera, boa. E aí, tia, vamos que vamos. Vamos que vamos. Vamos! Ó o Pinguim, vai vir todas agora. Vai aí, turma. Câmera aí. Animada aí. Ô Pinguim, quero ser vlogger agora. Você tá me equivocando? É. Eu vou ser vlogger agora, vou fazer algum cara pra ser meu professor. É isso aí ó. Vai sair no canal, né meu Pinguim. É. Pega o Pinguim. Pega o Pinguim, segue lá, hein. Segue, curte, compartilha. Segue no canal. Chegamos numa ilha aqui, ó. Que louco, hein. O pessoal tá aí fazendo passeio, ó. E o barco vai parar aqui, ó. Vai encostar aqui o barco agora. Ô Duda, é bom pra cá? Uma foto de você. Viga. Você está sendo filmada. Uhul. Uhul. Que delícia de vida. Que delícia de vida. Uhul. 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 Não, não, não. É muito ruim na daxia o óculos aqui. Eu trouxe o meu também. É muito ruim, não é? Isso é demais! O que é muito ruim? É muito ruim! É muito ruim. É muito ruim. Olha só. Olha só. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 O que é isso? Vai lá Camila vai na frente puxando a fila Vai lá Camila que incentiva o moral Vamos que vamos Thiago Quantos minutos agora? E aí pessoal andamos aí quase uns 2km Chegamos na praia a galera aqui Nós estamos indo com um barco lá Vamos lá, tá quase, tá quase E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui na praia de Palmas Vou tomar uma galera de Cambuí E eu vou encerrar o vídeo por aí Aqui é praia de Palmas Nós estamos vivendo uma chuva Nosso dia foi assim Conhecemos o meio de lobos Conhecemos aí, fizemos o meio de barco Perdi meu raibã Caiu no mar É isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo Curte aí o vídeo Se inscreve no canal Beleza? Pra gente que possa Estar fortalecendo aí Fazendo outros vídeos aí pra vocês E olha a amiga plantando lá Olha a amiga Galera aí, tá curtindo aí Beleza? É isso aí Até o próximo vídeo aí Muito obrigado Tchau 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 Obrigado.